Então, Sabá, explica para a gente, então, como vai ser o evento desse fim de semana. Nosso evento começa amanhã, no Santuário de Vila Velha, a partir do meio-dia. Inteiramente gratuito. Quem pode participar? Todos que estiverem interessados em saber maiores, como lidar, informações precisas e exatas sobre o que é essa doença, o que é a demência, o que é Alzheimer. Além disso, então, primeira entrada gratuita para cuidadores, familiares, estudantes, profissionais, pessoas afins. Não para, por favor, não para os pacientes. Então, tem muita gente que leva o paciente junto, não. Somente para esse público, para pegar orientações. Teremos, então, uma palestra totalmente gratuita. A palestra será realizada pelo doutor Marcelo Muniz, neurologista, falando sobre o que é a doença. A doutora Valesca Binda, geriatra, sobre o comportamento, alterações, como fazer, de que forma. E depois, nós teremos um segundo momento. Serão divididos, esse segundo momento, em quatro oficinas. Então, eu tenho primeiro momento a palestra, que começa exatamente meio-dia e meia, e depois, até umas 15 horas, depois as oficinas. Eu posso ir só para a palestra? Posso. E se eu quero fazer as oficinas? Tranquilo. Você só paga 20 reais na inscrição para as oficinas, e você fará as quatro oficinas gratuitamente. As quatro, por esse valor módico de 20, que é para só ajudar, porque somos uma associação que vive só de ajuda. Está certo? Então, assim, e aí essas oficinas irão das 15 horas, 15 e 15, até as 18 horas. E o nome do evento é qual? Então, a BRAS, eu não esqueço, é a Conscientização sobre a Doença de Alzheimer. Esse evento nós fazemos no mundo inteiro, né, sobre essa conscientização. Nós somos da Associação Brasileira de Alzheimer Regional e Espírito Santo, tá? Então, em todo o Brasil está tendo esse mesmo movimento. Se vocês entrarem no Facebook, vocês verão todo o movimento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque é importante a conscientização, é importante saber como lidar, né? E aí cuidar também de quem cuida, que é a nossa missão, né? Cuidar de quem cuida também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.